Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Real Madrid anuncia prorrogação com Brahim Dias até 2027. A aposta do Real Madrid pelos jovens jogadores continua a ser primordial. Na manhã deste sábado, o clube espanhol anunciou a extensão do contrato de Brahim Dias até 2027. O jogador regressa ao clube depois de um percurso pelo futebol italiano. Aos 20 anos, Brahim Dias foi emprestado ao Milan, e por lá ficou três temporadas. Wilkane mudará de ares veja 12 grandes jogadores sem título na carreira. O jovem de 23 anos tem sete gols e sete assistências em 45 partidas disputadas também. Ajudou o time a chegar às semifinais de esta edição, para chegar à Liga dos Campeões.